Gente, na hora de lavar, tem que olhar bem porque elas tem umas estragadinhas, aí você vai olhando, lavando, tira a folhinha, galho, o que tiver, pra poder não bater tudo junto no liquidificador, aí tem que ser de pouquinho a pouquinho mesmo, debaixo da água, você vai lavando, tirando as que não estão boas, escolhendo um pouquinho, aí você dá uma olhadinha, é igual escolher feijão, aí você vê as que estão melhores ou não, e joga fora, as que não estão. Então, ela vai olhando as amoras, e assim faz o serviço até acabar a última amora. Depois de lavado, já terminei de bater, olha que cor linda, agora eu vou colocar na panela, pra poder começar a fazer a geleia. Agora, já liguei o fogo, vou colocar duas xícaras de açúcar, e vou deixar ferver até engrossar e secar um pouco essa água. A gente mexe, e deixa ferver, vai ferver aqui bastante tempo, como ela tá bem grossa, uma meia hora mais ou menos, eu mostro pra vocês como que vai estar o ponto. Olha, gente, pra vocês verem, já tá fervendo, mas ainda tá mole, tem que esperar agora ficar no ponto, ela tem que engrossar bastante, secar um pouco essa água, e olha que eu nem coloquei muita água, eu coloquei um copo mais ou menos de água, pra bater, e o restante é apenas o suco dela mesmo. E aí, agora tem que esperar engrossar, pra poder terminar a receita. Olha aqui, a geleia já tá mais grossa, a cor dela já ficou mais escura, depois de cozida, ela ficou bem mais escura. Tá quase pronta. Ela já tá mais encorpada, mas pra poder ficar mais firme, eu vou colocar dois pacotinhos de gelatina de amora, gelatina normal, de qualquer marca, que vem na caixinha, assim, essa daqui. Aí, eu vou colocar dois pacotinhos, pra ela poder ficar firme, não precisa dissolver não, você pode colocar direto, porque você vai mexer a gelatina aqui dentro da geleia. Aí, ela vai fazer o trabalho dela depois, que é endurecer a nossa geleia. Ela rapidinho se dissolve, e assim, depois que esfriar, vai ficar mais consistente, mais firme. Tchau. Tchau. Tchau.